ou trabalhando lá, ou vivendo na vida mesmo, sem ser trabalho mas relações amorosas passando por alguma coisa que eu já passei sabe? Aí você consegue identificar a situação mais rápido e saber se posicionar de uma forma mais simples mas quando eu fico muito novo é mais difícil eu acho que talvez seja por isso não sei mas eu converso muito sobre isso com as pessoas e eu sou uma pessoa que a vida toda eu escutei as pessoas mais velhas principalmente da minha família eu sempre ouvi os mais velhos e sempre a opinião deles foi muito importante pra mim e é até hoje e eu conheço muita gente tanto da minha idade, quanto mais nova quanto mais velha que não consegue falar não que tem uma dificuldade muito grande em falar não e uma coisa que eu eu tinha essa dificuldade e eu senti que todas as vezes que eu não queria alguma coisa ou aceitar um trabalho ou sei lá continuar num relacionamento ou emprestar alguma coisa pra alguém dar comida pra alguém é e que eu não e que eu queria eu desejava dizer não e eu não dizia aquilo me deixava triste e eu comecei a perceber que eu preciso a gente precisa se fazer feliz antes de qualquer coisa a gente precisa estar bem com a gente primeiro o lema da minha vida é o que se fala dentro de uma cabine de avião quando cai a máscara coloque a máscara primeiro em você depois na pessoa que está a seu lado porque se eu não estou bem não tem como eu fazer bem porque eu desconheço aquele sentimento naquele momento então hoje eu falo não Natália assim ah dá culpado eu falo não mesmo eu chego eu penso e outra coisa que eu aprendi muito sério e que serve assim pra todos os dias da minha vida eu não sou responsável pelo sentimento do outro o que o outro sente é um problema dele entendeu eu sou e o pensamento eu estou falando assim se eu faço uma coisa pensando assim ah eu vou fazer isso porque aí a Natália vai me achar legal eu não tenho controle sobre o seu pensamento sobre o que você vai achar de mim então muita gente não fala o não com medo da rejeição de não ser bem que isto de ofender e não é o não ele pode ser até uma coisa boa uma vez me disseram não eu pedi um emprego de recepcionista numa clínica de dermatologia no Rio e a menina foi me entrevistar a dona da clínica eu falei assim eu preciso muito desse emprego porque eu preciso me manter no Rio aí ela falou mas o que você faz eu comecei a falar eu falei eu vim pro Rio porque eu sou cantora eu quero ser atriz eu venho fazendo um monte de teste pra tentar entrar numa novela mas eu não consigo tá muito difícil e eu preciso muito de um emprego ela falou assim eu não vou você é simpática você é bonita você é carismática mas eu não posso te dar esse emprego então eu vou te dar um não porque se eu te der esse emprego se eu falar assim pra você eu vou atrapalhar o seu caminho e o seu caminho não é esse aqui eu não esqueço disso aí eu falei assim nossa mas pelo amor de Deus eu preciso muito desse emprego ela falou continue fazendo o que você veio aqui fazer não despece o olhar o universo vai te conduzir pro seu caminho esse não maravilhosa é naquele momento na minha vida você ficou irritada? não eu jamais fico tudo eu levo pra assim olha isso aconteceu porque seria bom pra mim então isso vai ser bom pra mim então eu pensei eu falei opa ela tem razão claro que eu precisava poxa será que era isso mesmo assim que ela não quis me dar emprego será que ela não gostou de mim mas ela tem razão então vamos lá então foi um não que se ela tivesse me dado emprego eu demoraria talvez muito mais porque eu não ia conseguir fazer teste não você fica presa lá é mas você tem o dom de conseguir falar tudo que você quer na cara das pessoas até as coisas mais horror horrorosas não as coisas mais reais duras de ouvir e a pessoa ri e fica engraçado e todo mundo ri e o clima fica ótimo e você está dando todas as verdades nas caras das pessoas entendeu? você tem esse dom então pra você também é fácil falar não porque eu tenho certeza que se dá um não e a pessoa ri e a pessoa cita sabe? não é Natália você tem isso eu sei mas eu tenho mas eu já tive que dar não pra pessoas que tem muito ego por exemplo eu já dei não pra diretores de novela e que eu tentei explicar da melhor forma possível que naquele momento eu estava fazendo uma outra coisa que era um caminho que é importante pra mim e nem sempre as pessoas entenderam e levaram o meu não com boa fé sabe? ainda mais artisticamente assim eu já dei eu já dei alguns nãos pra alguns projetos e eles acabaram nem rolando eu falei ah, gastei um não podia ter dito sim ainda ficava bem na fita ninguém ficava bem na fita o negócio ia rolar mesmo entendeu? então eu devia ter dito meu sim eu acho que é engraçado assim eu concordo com você eu acho importante esse respeito realmente tem uma coisa que o Pedro fala pra mim que é assim às vezes vem umas pessoas muito sem noção falar com a gente às vezes uma pessoa meio grosseira às vezes meio invasiva aí a gente quer ser eu pelo menos eu tomo muito cuidado pra não ser passada por antifática pra ter gente que tá no MCD até porque eu prezo na gentileza eu quero ser uma pessoa gentil mas o Pedro falou se a pessoa olha sem noção com você ela dá o aval pra você ser com ela porque às vezes ela tá no outro planeta é, às vezes ela tá às vezes é assim você tá numa loja a pessoa fala vem aqui tirar uma foto comigo assim mostrando a logo da loja aí você vai e aí marca no seu Instagram e você pede e você faz aqui e você sorri e manda um alô e sabe tipo querendo que você faz as outras coisas antigamente até muito pouco sempre atrás eu ficava assim aham é claro e quando a gente vê a gente tá boneco a hora que você vê você vira um boneco é porque você não quer ser grosseiro mas me tranquilizou e eu comecei a falar cara não aí a pessoa não isso foi muito importante pra mim eu aprendi isso até recentemente mas é engraçado assim ao contrário só pra querer jogar aqui fazer advogado diabo tem alguns não que eu dei que eu me arrependo que é nesse caso do trabalho sabe às vezes eu sei lá até artisticamente sabe tipo ah não agora eu quero fazer uma coisa sabe já faço coisas muito populares na TV então eu quero fazer uma coisa mais artística não quero fazer sabe depois de uns anos eu falei pô podia ter topado podia ter sido mais sabe aberto as concessões sabe então claro é isso assim é o equilíbrio eu falo isso muito porque às vezes artisticamente a gente fica com aquelas certezas às vezes sabe eu quero fazer essa linha e fica focado ali e às vezes poxa não se abre pro outro né sei lá só pra contrapor assim porque tava falando isso outro dia eu me arrependo pô eu dei um não pra um trabalho que na época eu achei muito bobinho e três anos quatro cinco anos depois a diretora fez o maravilhoso que eu queria fazer lá fora mas agora você não vem não mas poxa foi bobeira minha podia ter sabe podia ter aberto um canal mas naquele momento mas a gente tem que ser sincero com a gente no sentimento do momento o futuro a gente não sabe o que vai acontecer eu sempre penso muito nisso vamos supor que você me liga pra me chamar pra fazer um trabalho como é que eu ajo com isso quanto a isso eu penso assim esse trabalho ele vai me fazer feliz agora ou pode ser que ele me faça feliz num momento o que eu vou sentir fazendo isso aqui agora nesse exato momento aí eu penso assim não vai me fazer bem e o que eu tenho na minha vida é hoje o que eu tenho na minha vida é hoje é a minha alegria hoje amanhã eu não sei o que vai acontecer então a minha felicidade eu prezo muito por ela e assim isso aqui vai me fazer bem hoje não então é verdade eu acho que a gente tem que ter essa maturidade também quando a gente recebe o não porque é muito fácil também ficar nesse lugar do digo não digo não e quando dizem pra você você toma aquilo e difere o seu ego então é importante e a pessoa receber se eu te chamei pra um trabalho e você diz pô não dá eu tenho que ter a abertura e fala cara tá bom não é pessoal talvez lá na frente e respeitar mas as pessoas ainda ficam muito tomam pra uma um lado pessoal mesmo é um lado muito pessoal e aí a gente e aí acaba encarretando outras coisas talvez esse seja talvez profissionalmente esse seja o maior medo né do não porque às vezes a pessoa toma aquilo pra si e às vezes essa pessoa que tomou pra si já deu vários não também sabe aí sabe o que eu acho assim eu já dei bastante não eu não me arrependo pode ser que a pessoa tenha olhado pra aquele momento que eu dei não e ficado com birra de mim mas eu não sou responsável pelo sentimento daquela pessoa eu falei todas as vezes que eu dei não eu expliquei assim todos os meus motivos eu nunca virei e falei assim não não vou nunca eu sempre expliquei tudo quando você falou de quando pedem pra fazer uma foto com a gente a pessoa é invasiva de alguma forma ou várias vezes tá no restaurante tá comendo no meio da comida ali a hora que você tá bem com feijão aqui a pessoa fala vem logo te abraça e fala vamos fazer uma foto não tem problema você tá comendo mandei você ser famosa tem sempre um trocadilho assim eu não me importo é aí eu eu sempre falo assim só um minutinho a gente não tira agora mas eu vou terminar de comer e eu já vou lá na sua mesa e tiro a foto com você então assim eu eu tomo cuidado também em explicar o porquê que eu estou dizendo não sabe é isso é muito legal também porque às vezes por exemplo tem uma visão que eu dei que eu acho que eu fiquei com vergonha e aí eu meio que dei uma sumida quis meio errado sim eu sempre penso e aí é péssimo também errei a gente erra também lógico gente a gente é humano se a gente não errar a gente vai virar o que é o amado Tereza não tem nós estamos aqui pra isso a gente tá aqui pra cá vai pra aprender gente deixa eu fazer uma perguntinha aqui porque ai a gente tem tão pouco tempo queria 5 horas de live será que a gente pode fazer igual Wesley Safadão 10 horas de live ó é a Mari Barros também pergunta considera mais difícil dizer não pra alguém que está no círculo familiar ou dizer não pra um amigo ou é mais fácil olha não sei eu não sei sabia depende do que é o não tudo depende mas eu acho que na minha família pelo menos a gente é mais verdadeirão sabe eu tive brigas com a minha irmã que eu nunca teria com amigo sabe a gente na família a gente é um pouco o nosso limite é menor né sim então eu acho que talvez algum dependendo se é uma coisa sei lá roupa sabe pegar da minha irmã não sabe agora o amigo é porque é outro nível de intimidade você sabe que daqui dois minutos está tudo bem de novo é você tem essa segurança de que vai ficar bem alguma hora né é eu acho mas não sei talvez assim talvez alguma ajuda seja mais difícil dizer não pra algum familiar do que pra um amigo né sabe que eu tenho um caso que é ótimo pra variar eu tenho ai gente tem um negócio aqui na mesa que toda hora eu dou um peteleco um bichinho é eu tenho um quadro aí atrás é um quadro olha que lindo que ele é lindo deixa eu te contar é do JP é claro teve uma vez eu acho que você vai lembrar dessa história que eu morando em Araxá eu devia ter uns 12 anos eu fazia show tinha uma bandinha fazia show e a minha tia comprou uma sandália um tamanco tinha uma pluma assim no tamanco eu fiquei louca com o tamanco dela e eu ia fazer um show eu falei tia você pode me emprestar esse seu tamanco pra eu fazer show aí ela Mariana se acontecer alguma coisa com o meu tamanco você vai ter dinheiro pra pagar? eu falei não eu não tenho um real mas vai acontecer com o seu tamanco eu vou chegar vou subir no palco vou fazer um show vou fazer uma foto com o tamanco e vou te devolver no dia seguinte ela falou então tá porque eu nunca usei o tamanco eu acabei de comprar e ele custa 120 reais eu nunca vou esquecer Jesus Cristo ela falou pensa bem se acontecer alguma coisa corrigido esse 120 daria hoje aí eu falei não vai acontecer nada pode me emprestar o tamanco peguei o tamanco dela no caminho os meus pais me levando pra fazer o show eu tiro o tamanco a gente tinha um fusca eu tiro o tamanco boto faço perninha assim de índio no carro porque eu sempre entro em carro e boto a perninha pra cima fiz isso lá atrás e fui descer pra fomos até o lugar do show que era um pouquinho afastado de Araxá no que eu fui descer do carro do fusca pra poder botar meu sapato e fazer o show não achava um pé do tamanco aí eu gente cadê o pé mãe? deve ter corrido ali pra frente procura o pé do sapato e não achava não achava não achava aí meu irmão não então eu tinha meu irmão devia ter uns 4 anos eu devia ter uns 15 anos nessa época porque eu sou 11 anos mais velha que meu irmão aí meu irmão vira e fala assim deve ter caído no buraco o fusca nossa ele tinha um buraco atrás tipo o carro dos Flintstones ele tinha um buraco porque o assoalho dele enferrujou então a gente só jogava um tapete por cima mas quando você tirava o tapete você via o chão você via o asfalto passando menina o pé do sapato caiu no buraco do fusca nós voltamos o caminho inteiro eu chorando nós voltamos o caminho com uma lanterna procurando na estrada pra ver se achava o tal do sapato e eu só pensava como aonde Senhor Jesus Cristo eu ia arrumar 120 reais pra pagar o tamanco aí a minha mãe ficou no carro a gente voltou pro show não achamos o tamanco minha mãe ficou no carro e você fez o show manca? eu fiz o show com o sapato da minha mãe porque ela ficou no carro eu fiz o show com o sapat dela ela não entrou descalço no show aí eu fiz o show voltei no dia seguinte liguei pra minha tia falei tia eu perdi o seu tamanco ela falou não tem problema tem outro na loja pra você comprar aí eu fui lá dividi em 850 milhões de vezes e comprei outro negócio pra ela e assim eu aprendi que quando você pede alguma coisa material pra pessoa emprestada você precisa ter o dinheiro para pagar aquilo se alguma coisa acontece então um primo meu chegou pra mim uma vez e falou assim Mariana no Rio já fazia novela e tal ele falou Mariana me empresta o seu carro porque eu quero levar uma menina ele tava hospedado na minha casa eu quero levar claro que eu empresto se você bater se acontecer qualquer coisa com o carro você tem dinheiro pra me dar outro ou pra pagar o conserto ele claro que não né Mariana então eu não empresto e ele e ele na hora ele ficou chateado e depois ele falou é verdade então o não nesse momento você facilita a vida da pessoa porque se ele batesse o carro eu ia perder o primo e o amigo porque não ia me pagar porque não tinha dinheiro e a gente ia brigar porque eu tinha avisado então hoje eu dou graças a Deus da minha tia ter me ensinado isso na vida sabe uma vez uma vez que tem esse quando você empresta uma coisa pra alguém sei lá você emprestou o seu carro aí eu falo assim pode deixar que eu vou cuidar como se fosse meu aí teve uma pessoa que falou assim não como se fosse seu não como se fosse meu tipo você não tem que cuidar do seu carro como se fosse da Natal eu ia cuidar do seu carro como se fosse da Mariana né sim sim então eu acho que às vezes o não o não ele é muito bom pra gente o não te faz crescer o não quando você recebe ele te faz ter mais garra ainda pra conquistar o que você quer ou às vezes ou às vezes ele te tira de uma situação de apuro sabe e o não quando você dá o não pra pessoa você se livra de situações também que você pode entrar e que você não vai conseguir sair porque naquele primeiro momento você simplesmente não falou não então é muito legal a gente pensar pode falar total eu quero fazer então mais uma pergunta vou fazer uma pergunta é é agora a gente só tem dez minutos e tem tanta pergunta Jesus Cristo peraí tá travando? não não agora já vai ai olha pergunta demais não vai dar tempo eu fiquei perdida aqui agora porque eu acho que a gente meio que já resumiu todas as perguntas que fizeram de falar como é importante a gente falar o que que você já falou que tiveram momentos que você se arrependeu de dar o não mas que olhando pra agora talvez naquele momento tenha sido a melhor coisa a ser feita é também a gente tem que olhar pra pra o que a gente tá sentindo da hora e é o que a gente tá sentindo a gente tem que respeitar mesmo que depois você mude de ideia você tem que respeitar e o outro tem que respeitar também e aceitar né porque quando você toma o não na hora você fica chateada tem essa coisa né dos pais né o sim ele é um afeto imediato né e o não você é um afeto posterior né então tem isso né você fica querendo dar sim pras pessoas pras crianças e tudo quando você der um não ela vai ficar muito irritada com você na hora mas o amor posterior né é um afeto que vem depois né sim e de você eu na minha na minha infância eu recebi muitos não até mesmo quando eu queria alguma coisa e eu acho que isso me fez amadurecer muito o não que eu recebia na infância vou dar um exemplo é mãe todo mundo da rua tem uma bicicleta eu queria muito uma bicicleta minha filha agora não agora eu não posso te dar essa bicicleta mas vamos esperar até o natal até o seu aniversário quem sabe lá você não não consegue ganhar a bicicleta então aquele aquele não dali é me fez ser a pessoa que eu sou hoje de saber aceitar o momento de entender e de valorizar quando aquilo chega pra mim exatamente é entendeu então quando eu ganhei a bicicleta eu eu vi as crianças da rua tacando a bicicleta delas ah minha mãe chamou pro lanche tacava a bicicleta e eu tinha um cuidado com aquilo e muita gente quando vem na minha casa e você sabe que eu sou assim a vida inteira eu fui assim né ai cuidado pra não deixar cair tal coisa ai não quebra ai meu Deus eu acho que de valorizar mesmo porque realmente veio de uma dificuldade grande pra conquistar aquilo então eu valorizo cada caneca que tem aqui em casa sabe é que você tem isso você tem um cuidado com as coisas com as pessoas também mas com coisa material tudo muito bem cuidado assim você tem demanda uma energia pra isso é muito bonito eu confesso que eu tenho mais preguiça um pouco entre as coisas eu não tenho esse é mais confuso aqui isso é um pouco mais mas eu admiro mas é assim e na minha infância também porque o seu irmão a diferença é grande talvez você não tenha passado tanto por isso mas e os meus irmãos a diferença é muito pequena então assim a coisa de você ter que dividir o espaço dividir as coisas dividir o quarto dividir isso faz também com que que eu tenha crescido muito assim são foi muito importante assim eu vejo quão diferente foi o fato de eu ter tido uma trajetória com irmãos da gente dividindo as coisas sabe isso é muito bom também você aprender a dividir é e é mais difícil quando você sei lá quando a criança tá sozinha você é filho único tá tem um primo ou outro que você divide mas irmão ali todo dia no mesmo quarto mesmo as contas tipo irmã é um ano mais velha então é tipo tudo muito junto a gente não se aguentava que tipo é tudo muito igual mas o mesmo tempo foi um aprendizado enorme e a nossa relação evoluiu muito né e eu evoluí também como ser humano com certeza por causa dessas relações e eu acho também uma coisa que é bem importante da gente falar como as pessoas têm a dificuldade de dizer não nos relacionamentos por medo de lá na frente não encontrar outra pessoa ou por medo gente o medo ele atrapalha tanto a nossa vida a gente precisa tirar o medo da nossa frente é tão difícil não ter medo mas é é isso a gente tem medo e é uma bobagem porque uma bobagem eu não sei no relacionamento se já não tá bom não vai ficar bom não não vai não adianta aí fala ai eu vou ter um filho aqui pra ver se melhora Jesus não vai ser ai eu tô namorando o fulano mas não tá bom eu vou ver se eu casar quem sabe não melhora casar gente gente eu tento falar isso a Lorena a Lorena a gente tá falando das coisas da casa a Lorena minha amiga colocou assim Jesus Cristo uma vez eu derrubei o guarda-roupa da Mariana eu queria pular da varanda de medo do que ela ia fazer comigo eu meu guarda-roupa inteiro tudo do lugar tudo pertinho a menina vai lá eu não sei o que que ela arrumou que ela foi pegar alguma coisa ela derrubou tudo tudo e eu sei então assim o Boris Natália lembro do Boris muito o Boris ele sempre fala isso de medo gente a Mariana ela é a mesma coisa de quando ela tinha 11 anos do que ela é agora com 34 o amorzinho nós vamos ver que daqui a pouco finalizar eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas da importância e numa frase só da importância de dizer não digo uma mensagem da importância de dizer não na sua vida profissional e pessoal ai meu Deus eu acho que quanto mais autoconhecimento a gente tiver melhor quanto mais a gente se ouvir melhor e se respeitar acho que o não vem daí vem se respeitar então acho que quando a gente para de se preocupar um pouco do que vão achar enfim ou um pouco das consequências vai ser pior ainda sei lá é bom a gente se ouvir eu acho que é isso isso maravilhosa eu penso dessa forma mesmo a gente tem que ser fiel aos nossos sentimentos às nossas vontades sem se enganar porque a única pessoa que vai sair prejudicada é você é e tem mais horas que a gente fica perdido que a gente não sabe muito o que é o que vai ser o que não vai ser o que vai fazer então às vezes parar e respirar com o tempo a coisa sempre vai revelar o tempo é muito revelador o tempo vai te mostrar o que você tem que fazer então uma dica que eu tenho para os internautas quem tem para os internautas né amo falar é a gente esperar um pouco né a gente não colocar a cara uma vez me falaram isso tipo não colocar o carro na frente dos bois né é tipo realmente eu falo isso para o Pedro direto porque ele às vezes está preocupado com o que vai acontecer e ele diz cara calma calma respira paciente isso é bom também porque às vezes a gente dá um dá uma luz né um dia de cada vez e respeitando sempre o nosso feeling porque o nosso feeling é quase o mantra do AA né quase os 12 passos quase os 12 passos só por hoje funciona é verdade é o lema da vida assim que a gente tem de ter porque se a gente fica projetando muito claro que você tem que sonhar tem que se planejar mas você precisa a gente precisa viver o que a gente tem agora se agradecer ser grato e ser feliz agora e pensar o que vai te fazer feliz agora amanhã a gente já não sabe o que vai acontecer eu amei eu estou morrendo de saudade de quando você agora quer me casar vou me encontrar vou me dar café vem ficar hospedada aqui eu sou claro mas não deixa cair café no tapete e eu não vou dividir o bolinho com você eu vou fazer um pra você você vai comer na hora que você quiser tá Nath eu gosto demais de você você é minha irmã do coração eu agradeço todos os dias por Deus ter te colocado o meu caminho porque a gente acha que a gente não é parecida mas a gente tem a alma parecida e isso é uma coisa única manda um beijão pra sua família toda que eu gosto muito eu também eu também amo sua família manda um beijão eles estão assistindo a gente é minha mãe também minha mãe fala pra ela me aceitar eu falei mas tem que aceitar nada aceita e entra ela aqui oi manda um beijão pra todos fica com Deus viu meu bem beijo adorei amor te amo beijo beijo